Chegou a hora de saber o que é destaque no portal Bandmute. A gente vai conversar com a Beatriz Alves, que tem mais informações aqui pra gente, né Bia? Boa tarde pra você. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Olha, por causa do estoque dos bancos de sangue em nível extremamente crítico, o Estado de São Paulo faz um apelo à população pra doação. Com o cancelamento do ponto facultativo no Estado e das festas de carnaval, os locais pra doação da Fundação Pró-Sangue vão funcionar normalmente essa semana, seguindo a rotina convencional de atendimento. Nesse momento, os estoques da Pró-Sangue estão operando com apenas 30% da capacidade. E olha, Karina, no Amazonas, o governo prorrogou o toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã em todos os municípios do Estado. De acordo com o governo estadual, as médias diárias de casos e de óbitos por Covid-19 ainda se mantêm elevadas no Amazonas. As medidas de restrição adotadas em janeiro e fevereiro permitiram a redução desses indicadores que chegaram a ter médias diárias de 3 mil casos e 140 óbitos. Volto com você, Karina. Obrigada, Bia, pelas suas informações.